Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Natal que satisfaz, por Gilberto Oliveira da Rocha Júnior. Batem sinos, anjos cantam, sons e luzes festejando, o Filho nasceu e se fez homem, os céus estão celebrando, é a velha sempre nova, de Jesus o Salvador, sim, Deus se encarnou para salvar o pecador, aleluia, cantem todos, o amor virou gente, glória a Deus nas alturas, cante o mundo alegremente, o Natal é estrebaria e o coxo por bercinho, é José se perguntando onde nascerá o bebezinho, Natal é o Filho de Deus, nascendo num lugar pobrezinho, sem palácio e sem luxo, cercado de animaizinhos, no Natal deve haver pastores e magos do Oriente, deve haver coral de anjos, cantando alegremente, glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade, o Eterno se fez homem, materializou-se a verdade. O que falar de Jesus? O maravilhoso conselheiro, o pai da eternidade, o divino companheiro, a real felicidade, ele é o Deus forte e o príncipe da paz, que é a água da vida, que só ele satisfaz, e que é o próprio amor, a fonte de toda bondade, é o meu consolador e salvador da humanidade. Ele é o pão da vida, o maná por excelência, a estrela da manhã, a razão da minha existência, O motivo do louvor, objeto de toda adoração, a razão do meu canto e da minha devoção. O Natal só é Natal, se contarmos a linda história que Jesus nasceu em Belém e se esvaziou de sua glória. Muita gente, enganada, pensa que Natal é só presente e festa, mas sem Jesus não há Natal. Sem ele, nada nos resta. É como pergunta a canção, onde está a fila para ver Jesus? Se não o vemos no nascimento, não o veremos na cruz. E sem cruz não há salvação, não há o que comemorar. A obra completa de Jesus é nosso presente singular. A manjedoura no começo, a cruz e o túmulo no meio da história, o cetro e o manto no último dia, o dia da vitória. Sim, Cristo vem, sabemos. Não como veio outrora, não como um frágil bebê virá com poder e glória. A história não acaba no curral, nem na fuga para o Egito. Ela passa pela cruz, o ato de amor mais bonito. Essa história fala da morte e fala da ressurreição. Fala do maior presente, Cristo viver em meu coração. Fala do retorno do rei, que sendo Deus, se fez bebê. Sendo homem, se fez sacrifício, para salvar a mim e a você. E sendo servo, fez-se rei. Rei que vem para nos buscar. Toda voz proclamará, todo olho o verá. E assim celebramos novamente o aniversário de Jesus. Que ele habite em seu coração. E que seus olhos sempre contemplem a verdadeira luz. Feliz Natal! Legenda Adriana Zanotto